Salve, torcedor Grenat! Estamos aqui com mais uma entrevista para esse Sam Grenat e uma conversa muito especial. Isso porque hoje, terça-feira, dia 21 de junho de 2022, completam-se 22 anos daquele histórico título do Caxias no Campeonato Gaúcho de 2000, em que a equipe venceu o Grêmio na final, sendo o segundo jogo, inclusive no Estádio Olímpico. Então, hoje completam 20 anos do segundo jogo no Estádio Olímpico em que o Caxias teve aquela noite histórica. E para relembrar aquele momento, aquela campanha tão especial do Caxias, nós recebemos um convidado mais do que especial também, Tite, que foi volante daquela equipe campeã em 2000. Tite, boa noite, seja muito bem-vindo, aqui é o Sam Grenat. Boa noite, Juan, boa noite, torcedores do Caxias, boa noite, telespectadores do Sam Grenat. É um prazer estar falando com vocês, é um prazer participar do programa, ainda mais numa data totalmente especial, né? Que é a conquista maior do nosso título de campeão gaúcho de 2000. Pois é, e naquele ano de 2000, né, o formato do Campeonato Gaúcho era diferente do atual. Primeiro tinha uma fase com todas as equipes do interior, todas as equipes que não estavam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, um critério que a Federação Gaúcha utilizou na época. O Caxias passa dessa primeira fase. Em que momento vocês começaram a se dar conta de que realmente o Caxias era um forte candidato ao título? Respondendo a tua pergunta, quando nós sentimos que realmente nós estávamos preparados foi quando nós ganhamos o primeiro turno. A gente foi para o Estádio Olímpico, o antigo Olímpico, né, fomos jogar contra o Grêmio lá e nós precisávamos do empate, né, aí acabamos ganhando do Grêmio, o Estádio Olímpico foi lotado, acabamos ganhando do Grêmio, na época já era assim, com o Ronaldinho, né, Ronaldinho Gaúcho, aquele time todo que o Grêmio tinha gastado 40 milhões de dólares, a ISL, botando dinheiro no Grêmio, nós ganhamos do Grêmio o primeiro turno lá em Porto Alegre, 2x1. Aí sim, nós começamos a sentir o gosto de sonhar mais alto. Aí nós realmente vimos que nós tínhamos condição de ser campeão Gaúcho. Ali nós se fortalecemos, crescemos, não ganhamos o segundo turno, que ia dar o título direto, mas nós sabíamos que nós tínhamos realmente muita força, né, e muita condição de ser campeão, né, campeão Gaúcho depois daquela façanha que nós fizemos no primeiro turno lá em Porto Alegre. E, na tua opinião, o que que tinha de especial aquele elenco do Caxias que o tornava, de fato, um candidato ao título? Nós tínhamos muita liderança, muita liderança, né, era uma maioria, eram todos os jogadores que já tinham sentido o gosto de ser, muitos jogadores tinham sentido o gosto de ser campeões, já por onde tinham passado. As lideranças, na época, todos os setores tinham liderança, eu não vou nomear aqui os líderes do grupo, mas, né, era um grupo extremamente consciente, extremamente comprometido e que também, mesmo através das dificuldades que todos vocês sabem, que a gente, o Caxias tinha fechado o patrocínio, acabou não vindo o patrocínio e isso acabou culminando com a grande dificuldade financeira, né, que o Caxias teve durante o ano, porque foi prometido, foi prometido vir um patrocinador, acabou não vindo, a direção se comprometeu com os jogadores, não deixando sair, né, pagando salários, até então, pro Caxias era muito alto naquela época, mesmo assim, nas dificuldades que nós tínhamos, né, a própria diretoria, o Nelson da Rigo, outros diretores que ali estavam, o saudoso Pé, que faleceu, o próprio Perotini, então tem inúmeros diretores que eu não vou lembrar todos aqui, eles nunca fugiram da responsabilidade, todos se comprometerem, é um grupo, como eu falei, muito comprometido, né, e acabou essa identificação, essa união, esse comprometimento com a causa acabou, né, dando o título maior, né, que hoje nós temos, no caso da Caxias, e pra nós também, mudou a nossa vida, porque ali foi oito jogadores que saíram daquela, saíram daquela, do Caxias e acabaram fazendo as suas vidas profissionais, eu fui um, o Paulo Tua foi comigo na época pro Palmeiras, eu e o Paulo Tua, o Gil foi pro Inter, então a gente realmente comprou a ideia, comprou a ideia de poder se doar um pouco mais, independente das dificuldades que nós estávamos passando, nós sabíamos que tinha uma luz no fim do túnel, e a luz no fim do túnel que tinha era realmente ser campeão gaúcho, para que possamos, para que nós possamos mudar a nossa história e mudar o nosso patamar de vida, e foi isso que realmente aconteceu. Sim, sim, bom, você mencionou, né, o jogo do título do primeiro turno no estádio Olímpico sobre o Grêmio, e claro, tem o título, que também foi um momento muito marcante, mas tem um outro momento, assim, que você gostaria de relembrar, gostaria de comentar, que foi, assim, determinante pro título em si, pode ser um jogo, pode ser algum fato que aconteceu nos bastidores, alguma coisa assim que você pensa, se isso não tivesse acontecido, se isso não fosse dessa maneira, provavelmente a gente não teria sido campeão? É, tem um fato que eu costumo, costumo sempre contar nas minhas entrevistas, que foi marcante, foi, nós ganhamos o, nós ganhamos o, nós largamos muito bem na competição, ganhando, ganhando, ganhando umas quatro partidas, assim, a fio, e umas quatro, cinco partidas, e acabou tendo um momento que a gente teve, teve alguns jogadores que tiveram lesões, né, eu fiz uma artroscopia, eu fiz uma artroscopia, é, fiquei 15 dias fora, voltei no jogo do Grêmio, eu lembro muito bem, né, teve mais uns dois, três atletas que tiveram uma, um certo desconforto muscular, e nós acabamos perdendo alguns jogos, né, acabou dando uma sequência ruim na competição, e nessa sequência eu lembro muito bem que um dia marcaram uma reunião, reunião com os atletas, ah, no, no, no vestiário, né, onde tava, ia descer toda a diretoria, né, e íamos, ia conversar com nós, e nós, atletas, nossa liderança, no caso, naquela época tava eu, Paulo Turra, o, o Emerson, o Ivair, o Gilmar Dalpozo, o, era esse, é, era esse, é, nós estávamos, reunimos, nós falamos assim, cara, será que o pessoal, é, tá pensando em, em, em demitir o Tite, o Tite, né, né, daí nós, não, não pode, né, a gente tá passando por uma turbulência, mas devido às lesões, e nós, se antecipamos, e chamamos, antes do, antes do presidente, antes do pessoal chegar, é, fazer a reunião com nós, no vestiário, nós antecipamos, e marcamos uma, uma, uma reunião no, no meio do caminho com eles, é, gente, a gente não sabe o que que vocês vão, vão falar lá pro grupo de atletas, né, mas, é, a gente só quer dizer pra vocês que, nós somos cientes do que tá acontecendo, a gente tem uma largada muito boa no Campeonato Gaúcho, e acabou perdendo algumas partidas, acabou oscilando um pouco agora, mas foi a questão de lesão, legal, mas, né, que nós vamos retomar, isso, nós vamos retomar com o grupo todo completo, com o Tite, com o treinador, então, a gente não tá esperando, a gente acha que vocês vão vestirar, realmente, pra dar essa moral, pra incentivar o grupo, e dizer que acredita em nós, e não tirar o treinador, ou fazer algo parecido, né, eu acho que eles, não sei se eles iam fazer ou não, mas, a gente teve uma, teve um insight, de poder conversar com eles antes, e falar assim, olha, se vocês mexerem em alguma coisa aqui, eu tô fora, aí veio o Dal Pozo, ó, eu tô fora também, o Turra, eu também tô fora, o Ivair, eu tô fora, o Emerson, eu tô fora, o Gil Baiano, eu tô fora, então, né, foi uma, não foi uma pressão, mas foi de mostrar muito que o grupo realmente sabia o que queria, sabia, né, e sabia, e é um grupo muito, muito comprometido, como eu falei, e uma liderança muito forte, muito, muito forte, então, isso, pra mim, foi um fato extremamente marcante, na, 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 na conquista do título, essa, essa, realmente, essa, 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 essa liderança que nós tivemos, né, eu acredito, eu acredito que o presidente não ia fazer nada com o Tite, mas, só de poder enfrentar e falar o que nós pensávamos, e comprar a ideia e dizer assim, não, nós sabemos o que tá acontecendo, e a gente vai dar a volta por cima, isso, pra mim, foi um fato extremamente determinante na, na conquista do Tite. Perfeito. Tite, muito obrigado pela tua disponibilidade, e seja sempre bem-vindo aqui no Sangrena. Oi, eu que agradeço, um grande abraço pro torcedor Garena, é, todas as vezes que a gente comemora o título, né, de 2000, pra mim, particularmente, eu acabei ganhando alguns títulos na carreira, mas, não posso, não posso negar que esse título de 2000, realmente, tem um gosto totalmente especial, que foi o título que, realmente, deu um up na minha carreira, alavancou a minha carreira, né, então, eu sou grato muito a ser Caxias, né, por ter, a, por abrir as portas, e é claro que eu também deixei o meu, o meu suor lá dentro, lá dentro de campo, né, mas eu agradeço muito, e todas as vezes que eu vou a Caxias, sou muito bem recebido, agradeço muito ao povo de Caxias, ao torcedor do Caxias, por a oportunidade de ser campeão com esse manto, tá bom, meu amigo? Um grande abraço, é, um ótimo, uma ótima semana pra todos. Tá certo, esse foi Tite, volante do Caxias, no título de 2000, A gente relembrou um pouco, então, dessa história, desse momento tão marcante na história da ser Caxias. A gente vai ficando por aqui, e volta, claro, sempre na próxima. Até lá, tchau, tchau.